E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, só com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aí, vamos ver como é que a gente desbloqueia esse bizungão aqui ó, um bug malando novo, tubarão aí galera, atualização que teve aí, vamos lá, olha isso galera, eu preciso de 1500 joias pra poder comprar ele, ou deixar, olha isso aqui ó, deixar o nosso tubarão zumbi no nível máximo pra poder tentar comprar ele com ouro, acredito eu que seja dessa forma, você aí que tá assistindo o vídeo e já tem ele, deixa no comentário aí o que vocês acham aí, se eu estou certo ou se eu estou errado, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver a foto dele aqui, caraca o bichinho é sinistro, é carne de pescoço, olha isso cara, moleque muito massa cara, vou passando aqui devagarinho que vocês verem aqui, que isso cara, dá até medo da criatura, olha isso, é muito top, muito top mesmo, rapaz, mas vamos lá galera, vamos fazer o seguinte, Vamos voltar aqui no nosso tubarão zumbi e vamos buscar galera, vamos buscar o nível máximo pra tentar comprar o tubarão aí, beleza? Beleza? Vamos lá, e você aí ó, aqui no teu no Facebook e já tem, dá moral, doa gema, doa joia lá pra mim lá, que eu vou tá doando pra vocês aí, pra gente poder tentar comprar os tubarões aí, ajuda o tubarão aí, eu quero ver, a gente bateu o recorde de doação de gemas hoje, galera, quero ver, conto com apoio de todo mundo, valeu? Então vamos voltar lá, vamos voltar lá e vamos ver aqui, essa paradinha aqui, vamos ver que paradinha é essa aqui, pá, vamos lá apertar aqui pra gente ver, não tá bloqueado ainda, isso aqui é joias no caso, joias eu não quero, beleza, vamos aqui, olha isso, armadilha, ouro, vamos equipar, vamos ver, se é uma vez só que a gente consegue equipar, vamos equipar essa parada aqui também, isso aqui, vamos equipar também galera, vamos equipar, aproveitar, vamos partir pra gameplay aqui, eu conto com o apoio de todo mundo aí, se inscrevendo, deixando o like, valeu galera, vamos lá no, nesse oceano aqui, beleza, vamos no, oceano da China aí, vamos lá, olha isso galera, tô com as paradinhas ali, vamos ver como é que vai ser, se vai ser carne de pescoço, se vai ser top mesmo galera, conto com o apoio de todo mundo aí, ajudando na série aí, vou voltar com tudo, com o Tubarão World, Tubarão Evolution hein galera, e mais Clash Royale, vai ser esses três jogos aí no canal, e eu quero contar com o apoio de todo mundo aí no canal novo também hein galera, que vai ficar aí na descrição aí, geral indo lá se inscrever, mas não é só se inscrever hein galera, tem que se inscrever e assistir o canal, beleza, então vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos sapecar geral, vamos ver se a gente consegue uma pontuação top aí galera, haha, moleque, e vamos que vamos, vamos que vamos, que a gente tem que pegar as letras aqui, opa, vamos descer aqui, que aqui é a parada de insanidade aqui, vamos lá, opa, que essa parada não dá pra gente pegar, beleza, tem aquele bombom já né, aquela bomba ali é terrível cara, pra acabar com a gente, vamos lá, opa, já não dá pra passar aqui, ah, já caí nela, caí nela não perdi vida não, opa, que que é isso, tá bugado, tubarão zumbi tá bugado, olha isso, vamos pegar tudo aqui hein galera, vamos pegar tudo aqui, explode, explode essa parede aí, que aqui é, é carne de pescoço e vamos que vamos né, vamos zumbificar geral aqui, nesse mapa aqui, ó, já pegamos febre de ouro aqui, olha isso, vamos destruir essas bombas aqui, que essas bombas aqui é, é atraso, olha isso, vamos zumbificar, zumbificar geral aqui, esse tubarão baleia aqui, show de bola cara, fiz uma manobra top ali hein galera, hum, caí aqui na bombona aqui, mas tá maneiro, vamos subir aqui, caraca, muita bomba cara, ah galera, putz grilo, não posso morrer logo de cara agora gravando junto com vocês né galera, vamos lá, vamos com tudo, passo aqui, opa, manobrazinha aqui, show, ih, pega aqui esse cardumezinho aqui, que a gente tá perdendo vida aqui, vamos lá com tudo aqui, show de bola, vamos descer aqui, vamos passar aqui, estamos contra correntes, subimos de nível hein galera, subimos de nível, nosso objetivo é botar no nível máximo aí, pra gente pegar esse tubarão novo aí, o Bulls, e a gente vê esse bichinho é carne de pescoço, e vamos que vamos galera, apoia aí, dá duas gemas aí pra mim aí, que vai ser top galera, opa, febre de ouro de novo, beleza, pega tudo aí, hahaha, moleque, show, olha rapaz, olha a pontuação, que isso, que isso, a pontuação tá top demais, ele suga, rapaz, acho que ele tá sugando as paradas hein galera, acho que ele tá sugando as paradas, sobe aí, explode tudo aqui, pega esses mergulhadores safados aqui, que ele fica querendo sufocar a gente, vamos que vamos galera, um com tudo aqui, beleza, show, olha isso, cadê, vou apertar outra letra aqui, já tomo com duas letras galera, sem olhar no mapa galera, sem olhar no mapa, desce aqui, desce aqui, desce aqui, opa, tô sem turbo, desce com turbo agora, show, beleza, pega aqui, ô ô, pega o megalodonte aí, zumbifica ele, zumbifica ele, olha isso, rapaz, hahaha, e ele tá com aquela parada no olho lá, esqueceu o nome daquilo lá, bagulho de laser lá, sinistro hein galera, sinistro, vamos lá, vamos com tudo, rapaz, olha isso, que que é isso, olha a quantidade de pontuação que nós estamos cara, pega aí, pega a mamãezona aí, pega a mamãezona, show, febre de ouro de novo, caraca, tubarão tá louco, malandro, tá top demais, pega tudo aí, pega tudo aí, show, 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 vamos lá, rapaz, que que é isso, que isso moleque, tá top demais, top demais, o jogo tá frenético, o jogo tá muito massa, vamos voltar aqui galera, vamos passar por ali, não que ali é sinistro, apertar o pause aqui, vamos ver o mapa aqui, onde tem letra, onde tem letra galera, onde tem letra, faltam três letra pra gente, beleza, tem a GH ali, show, a outra tá onde, rapaz, é GH, e cadê a outra galera, ah, lá em cima galera, lá em cima, vamos voltar aqui, e vamos com tudo, vamos com tudo, deu uma travada aqui galera, mas a gente vai voltar aqui, vamos lá, haha, mulher, pensei que o jogo ia bugar cara, porra, ia ficar muito revoltado se o jogo buga, e a bomba tá se movendo rapaz, não sabia que ela se movia não hein galera, não sabia que ela se movia, vamos subir aqui devagarinho, aqui pra gente não bater nas bombas, cadê, ih moleque, quase, cadê a porra da comida, cadê a comida, pegamos a geminha aqui, explodir galera, que que é isso, que é o jogo bandido rapaz, vamos lá, vamos gastar uma geminha aqui, vamos que vamos que, tô sentindo o cheiro de pontuação, top demais hein galera, pega esses otários aqui, pega esses otários aqui, beleza, vamos pegar esses humanos safados aí que ficam querendo aplicar as paradas na gente aí, mas vamos que vamos hein galera, vamos que vamos, eu vi que tem uma, tem outros, tem vários aqui cara, como é que pode isso cara, como é que pode essa safadeza aí galera, como é que, explica vocês aí, deixa no comentário ali, eu tô um dronezinho ali, beleza, vamos ver aqui porra, quanto tá ali, tá ali, tá do lado de lá, tá do lado de lá galera, vamos lá pegar tudo aqui, show de bola, pega essa lixarada aí, pega outro, isso moleque, sobe aí, sobe aí que a gente vai pegar a letra, cadê, cadê a letra, aê, pegamos a letra, e ainda fomos com febre de ouro hein galera, ainda fomos com febre de ouro, vamos por baixo aqui, cadê, vamos passar por aqui galera, uhu moleque, show, sugatura, olha isso, caraca moleque, que massa, 5, opa, mega febre, mega febre, aí agora a cobra vai fumar, vai ficar sinistro, pega a estrelinha aqui, zumbifica esses tubarões todinho aí, show de bola, cadê a rebomba, tem a rebomba aqui galera, tem a rebomba aqui, beleza, pegamos a letra agora, e o moleque, show, show, caraca cupadinha, tá top demais, olha isso cara, 7 mil pontos, rapaz, não, vou até bater o recorde galera, vou até bater o recorde, porque tá sinistro cara, tá sinistro, cadê a outra letra, tá faltando uma letra aqui hein galera, tá faltando uma letra que tava aqui pertinho, zumbifica geral aqui, vamos lá, vamos apertar aqui pra ver qual é a letra, a letra tá pra lá hein galera, vamos pegar aqui a letra, vamos pegar a letra, que é importante essa letra aqui galera, tá aqui ó, tá aqui debaixo do foguinho aqui ó, pegamos, show de bola, agora vamos ver o tamanho que nós vamos ficar hein galera, olha isso, o tubarão zumbi vai ficar gigante, ficou gigante, agora a cobra vai fumar pro lado deles malandro, agora a cobra vai fumar, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hein galera, vamos ver se a gente consegue sapecar geral aqui, pega a rebomba aqui ó, explode tudo, haha, moleque, caraca, explode, isso aí, febre de ouro, show de bola, beleza, vamos descer aqui galera, pega esse grandão aqui, beleza, caraca top, rapaz, olha isso galera, que que é isso, vamos lá, vamos descer aqui rapidinho, show, hum, já acabou, opa, que que é isso, explodi feio, malandro, vocês viram isso, que roubo cara, que roubo, mas vamos descer aqui, vamos descer aqui, show, graças a vocês a gente tem uma janinha aqui, pra gente poder fazer uma gameplay top galera, muito obrigado que vocês são sinistros, são top demais, vamos passar por tudo aqui ó, beleza, vamos pegar geral aqui, caímos na bomba aqui, mas a gente pega a volta, top, rapaz, a pontuação top é o que a gente tá fazendo hein galera, esses equipamentos que nós colocamos aqui, é, carne de pescoço, beleza, pega aqui o tubarão branco, olha isso, tem pouco quando vem um tubarão branco, pra gente sapudir, haha, pega outro tubarão branco agora, não, aqui é o megalodão mano, olha isso, zumbifica ele porra, zumbificamos, e pegamos a febre de ouro, show de bola, vamos descer aqui, vamos descer tudo aqui, show, ih moleque, o megalodão tá sinistro rapaz, quer, ocupar nossos espaços aqui, pegar nossa comida, haha, moleque, olha isso, nove milhões de pontos, galera, deixa no comentário aí, a situação que vocês fizeram agora, cara, nesse evento que teve aí, opa, pega ali rapaz, que isso, que nos zumbifica, zumbifica, aí não, aí não, vou morrer e nos zumbificou, que mentira cabeluda malandro, que mentira cabeluda, vamos lá, vamos lá, vamos gastar aqui 3 geminhas aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo que, não aceitei essa, perder ali não hein, foi estranho essa parada aqui hein galera, foi estranho, não consegui zumbificar a mamãezona, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos, galera, galera, baixa esse jogo, explode, explode, caraca, não explodiu, congelou ali, não explodiu cara, impressionante isso, vamos lá, pega tudo aqui ó, show de bola, vamos lá, e tá atirando na gente, ah, não vai dar pra explodir não, agora não dá pra explodir, que a gente meteu o pé aqui, boa, quebra tudo aí, vamos, vamos, ih moleque, rapaz, o jogo tá, pega a mamãezona, pega a mamãezona, pega essa pilantra aí, que a gente não consegue nubificar ela, que porra é essa rapaz, o jogo tá apelando, porra, agora consegui, o jogo tá apelando hein galera, o jogo tá apelando, pra gente se prejudicar aqui hein, percebi isso, vamos que vamos, vamos subir aqui ó galera, pegar a porra toda aqui, olha isso moleque, que pontuação louca é essa que a gente tá fazendo galera, aqui tem que subir pra cá, vamos subir aqui de novo, e tentar voltar por aqui hein galera, vamos tentar voltar por aqui, beleza, olha isso, vamos lá, vamos lá, ainda tem aqueles crocodilos aqui hein galera, mas não vou pegar os crocodilos não, vou passar aqui, subimos de nível de novo galera, subimos de nível, show de bola, tá top demais, vamos pegar ouro aqui ó, vamos ver se a gente consegue pegar a mamãezona, se a gente pegar a mamãezona aqui, a gente com certeza vai fazer o ouro aqui hein galera, vamos lá, pega ela, caraca malandro, que mentira, cabeluda, agora zumbificamos hein galera, falta pouco, a gente pegou outra febre de ouro aí ó, beleza, vamos lá, vamos com tudo, show, sobe, sobe, sobe aí, tem muita bomba aqui hein galera, tem que tomar cuidado aqui que tem muita bomba, febre de ouro, olha isso, agora explodimos, explodimos ele, hahaha moleque, explodimos ele, vamos lá galera, 11 milhões aqui, show, sobe, pega tudo, pega tudo, explodimos, pode ele, hum, não explodimos, caraca, quase, mas vamos lá, vamos com, caraca, pacote de marra galera, mais um pouquinho, a gente pega mais febre de ouro hein galera, vamos passar por aqui, ih rapaz, passei estreitinho ali, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, o ouro já tá subindo ali, a gente vai fazer uma festa aqui hein galera, vamos fazer uma festa aqui, vamos por aqui, a gente, tem um tem que a gente não passa por aqui, tem um tem muita, opa, febre de ouro, show de bola, vamos descer aqui galera, vamos descer aqui, pega tudo aqui, a mamãezona, pega outra mamãezona, show, destruímos geral aqui, tá pecando, acho que não zombificamos ela não, já comemos ela de vez né galera, hahaha moleque, show de bola, não, vamos voltar aqui que a pressão tá sinistra galera, será que a gente vai bater o recorde galera, olha isso, será que eu vou bater o meu recorde aqui, se não me engano, meu recorde é de 13 milhões, beleza, opa, sobe aqui galera, sobe que, travei ali, travei ali, cara, cara que tá as bombinhas aqui atrapalhando tudo, porra, ele tá atirando na gente, mete o pé, mete o pé, pega aqui o megalodonte aqui, zombifica ele, zombificamos, explodimos em cima dele, malandro, mas vamos de novo aqui, que a gente não vai desistir não, rapaz, olha aí, que, opa, que pedra é essa aqui, ih, moleque, hahaha, moleque, nem sabia que pedra era aquela ali, beleza, vamos lá, vamos pro tudo aí galera, 12, a gente falta pouco galera, falta pouco, 13 milhões aí, pra gente bater o nosso recorde aí, ficar top, ficar sinistro, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá por aqui, show, show de bola, que isso, caraca, tá muito top o jogo, cara, essa atualização ficou sinistra, tá de parabéns, tá de parabéns mesmo, desce aqui, pega tudo aqui, ó galera, rapaz, o ruim que ele tá com pouca vida, né, tá perdendo vida muito rápido aqui, e essa rebomba aqui, malandro, tá sinistro, galera, tá sinistro, baixa o jogo galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, que essa gameplay tá épica, tá épica, tá top demais, ih rapaz, já já a gente pega a Mega Febre aí, de ouro aí, olha isso, Mega Febre já já, galera, Mega Febre, boa, pega aqui rapidinho, pega tudo aqui, ó, show, show, Mega Febre, Mega Febre, cadê a Mega Febre, cara, beleza, opa, novo recorde, galera, novo recorde, show, explode tudo, Mega Febre aqui, galera, top demais, olha isso, ih, moleque, pega, 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 pega essa parada aí, vambora, porra, come essa parada, moleque, porra, não acredito, mano, o jogo tá bugado, cara, o jogo tá bugado, tá querendo me ferrar, mano, olha isso, não pegou, agora pegou, sobe, porra, não fiz pontuação legal, galera, não curti essa Mega Febre, agora dei mole aqui, não fiz uma pontuação maneira, porque o jogo bugou ali, eu fiquei tentando, tentando, e não vi, ô moleque, show de bola, rapaz, novo recorde, caraca, top demais, galera, repara na empolgação, que o tubarão fica louco, olha isso, show de bola, galera, se eu morrer agora, já tô satisfeito, já tô satisfeito, a gameplay tá top, galera, dou a gemas aí pro tubarão aí, dou a joia, na verdade, ainda pra gente poder comprar esse tubarão novo aí, o Bulls, e vamos ver do que que ele é capaz, galera, vamos ver do que que ele é capaz, explodiu aí, galera, show de bola, vamos ver lá no começo, dá o quanto que a gente subiu, galera, olha isso daí, subimos pro nível 14, isso mesmo, nível 14, batemos nosso recorde ali, ó, caraca, ainda batemos uma missão ali, mais 4 mil de ouro, fizemos 28k de ouro, top demais, galera, show, galera, deixa no comentário aí, como eu consigo esse tubarão novo, se é deixando o nosso tubarão zumbi no nível máximo, dá pra comprar ele com ouro, valeu? Eu conto com o apoio de todo mundo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abração, fui!